Ele é médico e prefeito de Sussuapara, município na região de Picos. Usa chapéu e por incrível que possa parecer, sapatos de cores diferentes. Talvez explica o apelido do prefeito, pé trocado. Eu gosto de dizer que é uma questão de princípio pessoal, mas na realidade é uma forma de eu expor em razão do sistema. Eu entendo o seguinte, até o momento eu entendo que o Brasil está caminhando para andar direito. E o pé trocado também faz a sua manifestação nesse sentido, de estar tudo bem. E aqui você manifesta com um sapato, de uma cor ou de outra? É uma questão de uso pessoal. Eu tenho encontrado, inclusive, já alguns problemas, por exemplo, para a incorporação de instituições que não me aceitam por conta desse uso. Mas é o meu jeito, é a minha forma de agir. E, como eu lhe disse, é uma questão de princípio pessoal. E assim o senhor continua? E assim continuarei.